E aí pessoal, um salve pra vocês, aqui é o canal Jododó, o canal mais variado do YouTube, onde eu tô? Aonde eu tô? Tô num sítio, cadê o bloco? Tá? Pessoal, assim, vou fazer um vídeo de perna. Eu acho que já fiz, mas eu não nesse conteúdo, diferente. Hoje eu não vou fazer um trânsito caipira, um trânsito caipira, caipira mesmo, feito, criado aqui, batido aqui, tudo daqui. Então pessoal, vai se ligando no canal, Jododó é o canal mais variado do YouTube. Agradecendo ao pessoal do TikTok, eu entrei algumas lives lá, gostei, sou novo no TikTok ainda. Obrigado a todas as meninas que mandaram um salve pro meu canal, valeu, é nóis. E vai se ligando que hoje tem, hoje tem comida boa, comida do sítio no canal Jododó. Vai se ligando, Jododó, o canal mais variado do YouTube é nóis. E vai se ligando, 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 Hoje tem comida caseira do sítio no canal o frango o frango já está aqui sendo depenado olha a vista já fiz detectoria de caminhar no fundo e eu trouxe a maquininha, vou ver se eu faço ainda se eu faço ainda esse final de semana e aí pessoal, para quem não assistiu o vídeo meu sobrinho jogou a bola no rio, olha quem buscou aqui ó aqui ó aprontou né, está preso né está preso né você não quer sair nos meus vídeos? eu não você fala então eu já falei, já pensei, vou falar para você eu te darei sai sai mal estou na minha casa mãe, aqui é a casa da tia você é moela? você gosta de moela você gosta? não, a tia gosta, eu não ó, esse aqui os osso foi quebrado aqui ó ó nós não temos a maquininha de cortar osso né né não não pronto, já rificou tudo? é, só falta dar uma limpada nisso aí que eu vou limpar essa taba Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 do CPFL as meninas no Tik Tok mandou um salve para mim lá sou novo no Tik Tok não tem que mexer com essa ferramenta ainda a comida caipira no sítio né vocês sabem assim a vida no sítio é assim e vai dando aquele like ajudando a gente a fortalecer sabe Jododó o canal mais variado do é